Na dica do dia, hoje, eu vou falar com você sobre SIM Card. O chip, como ele é mais conhecido por todos nós, trata-se de uma memória, uma memória externa, um HD externo. Portanto, com várias informações gravadas em seu interior. Identidade móvel do assinante internacional. O SIM Card, ele é um padrão internacional, igual em todo o mundo. E o código INSI, ele é utilizado para que o SIM Card seja reconhecido na rede celular. Identidade número pessoal, o PIN. Código desbloqueio pessoal, PUC. Essas duas informações, elas estão escritas no cartão onde o usuário tem acesso. Só que o usuário descarta o SIM Card, coloca no smartphone e joga fora o cartão. Interessante é que o usuário guarde consigo o cartão também. Num futuro, quem sabe, ele venha necessitar ou da informação do PIN ou da informação do PUC. Lista de serviços disponíveis ao usuário. Autenticação de segurança e informações. Informações armazenadas temporariamente pela rede. A CICID de série número único. Essas informações estão gravadas no SIM Card. O SIM Card possui cinco terminais, sendo dois de alimentação e três de comunicação com o processador. Alimentação, GND e VCC. GND, terra, negativo. E o BCC, o positivo. Aqui começa a nossa análise. Esse conhecimento é importante que o técnico tenha. Por quê? Ele é um dispositivo alimentado. Diante de um defeito, sim, não reconhecido. Sim, inexistente. Sim, não lido. Pode ser falta de alimentação? Pode. Pode estar havendo uma alimentação equivocada? Pode também. O que é alimentação equivocada? Uma tensão a menor chegando no SIM Card e esse não funcionando adequadamente? Não funcionando corretamente? Então, aqui o técnico já pode aferir a tensão do SIM Card, através do slot, para ver se a tensão está chegando ou se ela está chegando corretamente. Terminal IO, que é IO, que é IO, IN, ALT, entrada e saída. Então, é por esse terminal que as informações são escritas. Por esse terminal, as informações são lidas. Terminal de reset e o terminal de sincronismo. Aqui, CLK, da palavra TOC. Então, como é uma memória, tem tráfego de informações e tem que ter um sincronismo, uma velocidade de comunicação, memória, processador. Então, veja, esses cinco terminais, as informações deles são importantes, porque qualquer falha nessa comunicação resulta no defeito SIM não identificado, SIM não lido, sem sinal de operadora. Então, nós temos condições de aferir tudo isso aí. Temos condições de saber também, no slot, aonde ficam esses terminais, porque é feito o contato no slot. E o slot, ele é um padrão. O SIM Card é padrão, o slot tem que ser padrão. Aqui eu coloquei três tipos de slots, três tamanhos. São os tamanhos que nós vamos encontrar em nossas assistências técnicas. Então, o interessante é saber a posição correta de cada informação. Elas não vão mudar. Então, clock, reset, IO e alimentação do slot, posição fixa. Então, é interessante você, técnico, ter isso em mente. Vamos dizer, decorar essas posições. Elas não vão mudar. Só irão mudar, evidentemente, se mudar o tipo de conexão, tipo de SIM Card. Vamos para o esquema elétrico. Eu peguei emprestado, slide, lá do nosso curso de especialização, reparo de placas e smartphones. Nós temos um curso, especialmente, para reparos de placa, onde nós trabalhamos em cima do esquema elétrico. Esquema elétrico, defeito. Esquema elétrico, defeito. Assim, o participante aprende a ler o esquema elétrico, criar o raciocínio técnico. Isso é muito importante, que ele tenha o raciocínio técnico. E, com o raciocínio, ele consiga chegar na solução do defeito. Então, eu peguei emprestado. Claro que aqui é uma dica. Nós vamos falar um pouco menos. No nosso treinamento, nós temos um tempo maior. Falamos mais coisas. Acrescentamos mais informações. Mas, bacana. Vamos com essa aqui, que dá para entender. Então, aqui, eu tenho o que eu chamo de conector. Por que conector? Aqui é um desenho somente do slot. Mas, nós sabemos como se trata de alimentação. VREG, unidade SIM 1, 2.85 volts. Então, é alimentação. Da onde vem essa alimentação? Do Power Manager, lá do PMIC. Então, se eu for lá no PMIC, eu vou encontrar um terminal com o mesmo nome. Então, faz a conexão. Power Manager. Slot de SIM Card. 2.85. Então, eu já sei a voltagem que está chegando. Eu tenho condições de aferir essa tensão no slot do SIM Card. Através do terminal 1 e o terminal 5. Vamos ver como é que isso aí acontece. Alimentação do slot. Está aí. Vem lá do Power Manager. VCC. GND. Tenho aqui o desenho representando o reset. Vem lá do processador. O sinal de sincronismo. Terminal 7. I.O. É por onde entra e saem as informações. I.O. Então, aqui estão representados os cinco terminais que lá no SIM Card eu mostrei para vocês. Então, quando eu coloco o SIM Card, ele vai fazer contato com esses cinco terminais no slot. E aqui está a representação gráfica disso aí. Isso é um esquema elétrico. Aqui eu tenho uma coisa interessante, que é legal a gente saber. Em todas as linhas, até de alimentação, eu tenho circuito composto por capacitor e varistor. Qual é a função desses componentes aqui embaixo do desenho? É a eliminação da eletricidade estática que pode vir através da mão do usuário. Então, onde o usuário coloca a mão, geralmente os smartphones têm os filtros com a função de eliminar o impacto dessa eletricidade estática. Então, aqui eu tenho presente em cada linha de comunicação e também na linha de alimentação. Então, veja bem, dentro do nosso raciocínio técnico, eu tenho um defeito que o SIM não é lido. Ora, que o SIM não é identificado. Qualquer problema na linha de comunicação, seja do I.O., seja de reset, seja do clock, de sincronismo, ou seja de alimentação, pode ser a causa do nosso defeito. Eu já vi vários em suporte técnico, dizer assim, já troquei dois, três, quatro slots, já recetei, já troquei o software. E continua o SIM não é lido. O que nós temos que fazer? Checar a alimentação e pode ser algum desses componentes que sofreu um dano devido à eletrostática do usuário. Então, temos também que testar cada componente desse. Tá legal? Então, não podemos esquecer que na linha de comunicação do SIM card, nós vamos encontrar essa proteção, que é a proteção contra a eletricidade estática, oriunda do usuário. Eu destaco aqui a linha de alimentação. Além de nós termos um varistor e um capacitor com o objetivo de eliminar a estática, eu tenho um capacitor bem aqui sinalizado na linha de alimentação. Esse capacitor, ele tem como função eliminar ruídos. O que vem ser isso? O capacitor, nós já sabemos como ele funciona, ele permite a passagem de sinal alternado e barra sinal contínuo, ou seja, corrente contínua não passa, e vai passar como sinal alternado, espúrio, ruído, chamamos de ripple. E nós estamos trabalhando dentro de uma lógica digital. O que é uma lógica digital? Funciona com zero e um. Então, qualquer ruído, qualquer espúrio no circuito digital, ele pode se transformar de zero para um ou um para zero, trocando toda a informação. Então, é necessário que nós tenhamos um sinal o mais puro possível, livre de espúrios. Então, está aqui esse capacitor, está mais, além dos filtros. Eu tenho um capacitor na linha de alimentação. Coloquei aqui um slot, uma chave. Qual é a função dessa chave? Fazer a identificação no momento que eu coloco aqui um chip ou um SIM card. Vamos ver como que isso aí funciona no nosso esquema elétrico. Aqui está nosso esquema elétrico. Eu já troquei de esquema. Eu estava utilizando um LG para que nós possamos interagir com outros fabricantes. Eu troquei o esquema e coloquei aqui o Motorola. E também porque esse aqui tem a chave, tem o desenho da chave. Mas se nós olharmos com mais, aplicando uma maior observação, eu vou ver que é a mesma coisa. Apesar de ser um pouco diferente, ele não muda em nada. Por quê? O SIM card não é um padrão internacional? Ele não é igual e serve em qualquer aparelho? Então, é claro, o circuito elétrico tem que ser igual. Então, nós temos aqui as cinco linhas, que é a IO, alimentação, reset, o clock. E temos o circuito da chave, que faz a identificação do SIM card no slot. Temos uma informação aqui para prestar atenção. Como que o processador entende que há o slot quando o sinal é alto? Ora, se ele entende como sendo o sinal alto a presença do SIM card, sinal baixo sem SIM card. O que é sinal alto e sinal baixo na lógica digital? Muito bem. Alto é uma polaridade. Baixo é a ausência de polaridade. Alto, 1. Baixo, 0. Então, no nosso caso aqui, o 0 seria o terra e o alto uma polaridade. Chave fechada. Então, vamos fechar essa chave. O sinal do terra está presente lá na porta do processador. Ele está enxergando esse terra. O que ele está dizendo? Que ali tem 0 e o slot está vazio. Quando eu coloco um SIM card, essa chave abre. Quando eu abrir, logicamente, vai tirar o 0 lá da porta do processador e vai transformar e vai chegar a um sinal alto, uma polaridade. Então, vamos ver como que isso aí acontece. Abrir a chave. Um sinal, um sinal, uma polaridade, se faz presente lá no processador. Ele entende que nesse exato momento foi colocado um SIM card no slot. E esse sinal alto ficará presente até eu retirar o SIM card. A hora que eu retirar o SIM card, a chave vai fechar, evidentemente, que essa polaridade estará lá na porta do, ou esse terra, estará lá na porta do processador informando a retirada do SIM card. Bacana? Bem, o slot. Antes de nós começarmos toda essa análise, fazer reset, trocar software, refluo ou rebalho no slot, vamos fazer uma checagem, um visual. Fazemos um bom visual. Por quê? O contato é uma mola. Tem flexibilização. Então, pode ser o quê? Ela baixou e não retornou. Quando eu coloquei o SIM card, ela não está fazendo contato com o SIM card. Pode ter sujeira? Pode ter sujeira. A última vez que o usuário colocou, estava com a mão suja, estava com a mão engordurada. A gordura oxida, a ponta do contato, tem que limpar, tem que passar um lápis borracho. Ou foi mal colocado, forçou, colocou invertido. O que aconteceu? Entortou ou quebrou. Ou impacto. Solda fria nos terminais. Então, tudo isso é possível nós identificarmos com um bom visual. Microscópio, uma lente. Olhamos bem ali o slot para ver se nós encontramos alguma coisa quebrada, suja. Algum dano aí causado pela mão do homem. Está ok? É isso aí. Sucesso. Espero vê-los numa próxima dica do dia. Obrigado.